Voltamos a falar da violência no interior do estado. Morador de rua é assassinado com mais de 25 golpes de faca. O crime aconteceu, esse crime bárbaro, na cidade de Lucas do Rio Verde, como mostra o Joatã de Souza. Mostra aí, Joatã. Era exatamente neste local que a vítima que está aparecendo aí nas imagens, através da sua identidade, que já foi identificado aí pela polícia civil, sendo Amantino Bresão, estaria dormindo. De acordo com as informações de populares aqui da região, há 15 anos ele dormia neste local. A polícia militar foi acionada, rapidamente veio para o local, já em seguida veio também a polícia judiciária civil, através do investigador Gustavo, que acionaram aí a polícia civil, acionou. A vítima desse bárbaro crime é Amantino Bresão, de 58 anos. Maldade pura, né?